Gente, hoje só tem pergunta boa. Oi, queridos! Último vídeo do mês, dia de Kaká Responde. E eu estou muito feliz com a participação de vocês, porque esse quadro só faz sentido se vocês participarem, é claro. E eu separei algumas perguntas para compartilhar com vocês as respostas nesse vídeo. E o mais legal desse quadro é que a dúvida de um lojista também pode ser a sua. Então fica aí comigo até o final desse vídeo, que tem muita pergunta, muita resposta boa. Mas antes, eu quero fazer um pedido para você, lojista, que encontrou esse quadro aqui na busca do Tio Tube. Inscreva-se nesse canal. E para de perder conteúdo! Eu sei que você quer melhorar a sua loja. E eu aqui sou a pessoa que vai te ajudar. Então, inscreva-se nesse canal e venha fazer parte dessa comunidade de lojistas que desejam se destacar no mercado e melhorar as suas lojas. Segundo pedido. É para você, lojista, que gosta da Kaká aqui e que quer apoiar o meu trabalho, me ajudar de alguma maneira. Então, compartilhe esse vídeo com pelo menos três pessoas diferentes que ainda não conhecem a Kaká. Já pede para se inscrever na largada. E é isso aí. Combinado? Todo mundo, pedidos aceitam, está inscrito, compartilhou o vídeo. Então, partiu o conteúdo. Vamos começar com a pergunta da Eloise. E lembrando que a chamada do Kaká Responde sempre acontece pelos stories. Então, se você quiser a sua pergunta respondida nesse quadro, você precisa seguir o nosso perfil e ficar ligado nos stories, que eu sempre faço as chamadas por lá. Mas vamos lá. Eloise quer saber como se destacar no mercado e vender mais. Eloise querida, seguinte, vem aqui comigo. É trabalho suado. Não existe fórmula mágica. Se você estiver só contando ali com o movimento da sua rua para poder atrair mais clientes, você vai estar perdendo venda. O que você precisa fazer? Precisa criar mais canais de venda. Precisa divulgar mais a sua marca. Como estão as suas campanhas? Tem cadastro de todos os seus clientes? Tem movimentado o seu Instagram? Tem investido ali no seu WhatsApp? Cuidado para não virar spam. Como estão as suas campanhas? A sua ação do Dia das Mães, como ela está? Você montou uma ação? Impulsionou essa ação? Você está perdendo tempo ali no seu marketing, investindo pesado nisso? Se você não estiver fazendo isso, certamente você não vai vender mais. Lembra daquela historinha que eu já comentei com vocês que produto que não é visto, não é vendido? A mesma coisa acontece para a sua marca. Marca que não é vista, que não é divulgada, que não tem investimento em marketing, não é lembrada. Então você precisa movimentar mais os canais de venda para de fato conseguir alavancar mais clientes aí para você conseguir vender mais. Já a óculos de sol quer saber se esse espaço está agradável para tirar fotos de looks e se eu trocaria esse painel amadeirado. O espaço sim está agradável. Não trocaria esse painel amadeirado, mas eu trocaria a sua iluminação. Está vendo esses spots de teto no cantinho ali da sua parede? Troque por uma sanca invertida com iluminação indireta. Coloque spots de trilho direcionado para essa parede. Dessa maneira as suas fotos vão ficar bem melhores. A Alivia Fitness fez uma pergunta muito legal. Oi Cacá, eu tinha quatro lojas segmentadas. Masculina, feminina, calçados e um outlet e de outra de moda íntima. Aluguei um imóvel de 500 metros, fiz uma reforma e vou colocar infantil, cama, mesa e banho, perfumaria e as minhas lojas tudo junto. Minha cidade é bem pequena. As pessoas estão falando que vai ser um mini shopping. Estão eufóricas. Eu estou com a seguinte dúvida. Você acha que eu vou perder clientes por ser uma loja só? E como você acha que posso fazer uma inauguração em plena pandemia? Então vamos lá. Primeira pergunta, Lívia, é o mesmo público-alvo? É a mesma persona que você está traçando para atender a todos esses segmentos? Por que eu estou falando isso? Vocês lembram daquela historinha que eu já compartilhei com vocês que é não tente ser tudo porque não conseguimos fazer isso, a gente precisa ter foco e direcionamento? Você está com essa dúvida justamente porque você quer vender para todo mundo. Quando você pensa dessa forma, o que você está fazendo? Complicando a sua vida, dificultando a exposição do seu produto, dificultando a sua compra. Você precisa ter um foco, traçar um público, traçar uma persona, para você de fato ir atrás dela, para essa pessoa chegar na sua loja. Você vai vender para as outras pessoas? Claro que vai. Sua loja está bonita, está muito legal. Mas você precisa ter um foco aí para de fato não perder aquele público que você quer atingir. Segunda pergunta, para inauguração na pandemia. E tem uma estratégia de venda que chama Live Shop, que dá para você fazer na inauguração da sua loja, para você também que está com loja fechada, para você também que está com loja aberta. O que é essa Live Shop? Seguinte, para que ela funcione, você precisa ter uma estratégia de venda muito bem feita e divulgar essa Live Shop antes. Não é simplesmente ir lá, abrir uma live e começar a falar do seu produto. Não. Primeiro você pega, aquece o seu público para poder falar que vai acontecer aquela live naquele dia. E o que você faz? Abre uma live e começa ali a oferecer o seu produto, coloca numa modelo, começa a compartilhar os benefícios daquele produto, mostra a sugestão de uso, ou seja, encante o seu cliente, mostra o preço, faz a venda. Mas tudo isso com estratégia. Você já sabia o que era uma Live Shop? Comenta aqui abaixo para mim se você já conhecia essa ação. A empreendedora quer saber o que ela pode colocar no centro da loja dela, uma arara ou uma mesa. Olhando aqui as suas fotos, eu reparei que a sua loja é um pouco estreita. Então, arara, certamente eu não colocaria. Em relação à mesa, eu colocaria uma mesa mais slim, pequenininha, apenas se esse ponto de apoio esteja fazendo falta para você. Caso contrário, não colocaria mesa e nem arara. Já a Yolanda Machado perguntou, tem uma loja de lingerie e tenho a impressão que está faltando algo para que fique mais charmosa. Por ser tão pequena, não consigo pensar em algo mais, pois tenho medo de deixá-la ainda mais sem espaço. Preciso da sua ajuda. Yolanda, primeira coisa que eu reparei, olhando as fotos que você me mandou, é que a sua loja precisa melhorar a iluminação. Para isso, o que eu faria? Colocaria no centro da sua loja iluminação neutra de 4.000K e acrescentaria spots de iluminação direcionados ali para o seu produto. Uma iluminação um pouco mais quentinha e neutra do tipo 3.000K e não amarela 2.700, ok? E depois, eu faria a seguinte ação. Passaria uma massa fina aí nesse azulejo para tirar esse aspecto frio, esse aspecto impessoal que o azulejo está oferecendo no seu espaço. Passaria uma massinha fina, colocaria uma pintura e beleza. Para coroar todo esse cenário, acertaria mais nas suas compras para a coordenação dos produtos ficarem melhores entre si, colocaria cabides de madeira, investiria em decoração como quadros, plantas, frases inspiradoras. Anotou tudo aí? Depois manda a foto para mim. Queridos, importante, já está inscrito nesse canal? Para de perder conteúdo, vamos melhorar essa loja. Então, se inscreva nesse canal. E como vocês estão sendo bem participativos, o que eu fiz? Eu separei algumas perguntas para responder lá pelos stories. Então, se a sua pergunta, se a sua resposta não estiver no vídeo de hoje, é porque eu estou respondendo pelos stories, pelo Instagram. Então, fique ligado por lá também. E outra coisa, se você quiser contratar essa pessoa aqui, quiser um projeto personalizado e ideal para a sua marca, para você chamar de meu, é só mandar um e-mail para cacarribeiro.com.br. Então, um beijo da Cacá para todos e até o próximo vídeo. Vamos lá! Não é só onde? O quê? Oi? Oi, tudo bom? Prazer? Não, eu já me perdi toda aqui, ó. Estou me perdendo toda aqui, ó. Não, 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 não